Dom Henrique de Portugal. Hoje em dia, ele é mais conhecido como Dom Henrique o Navegador. Dom Henrique foi considerado como um dos principais influenciadores para a Era dos Grandes Descobrimentos. Dom Henrique foi o responsável pelo desenvolvimento da exploração marítima de Portugal. Ele encorajou seu pai a conquistar Celta em 1415. Ele soube usar as oportunidades oferecidas pelas rotas comerciais do Saara, ficando fascinado com a África. Bem, mas, como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu, o Valério. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. Dom Henrique foi o terceiro filho do rei Dom João I e sua esposa Filipa de Dilencastre. Filipa era irmã do rei Henrique IV da Inglaterra. Dom Henrique foi batizado na cidade do Porto, em Portugal. Provavelmente ele nasceu em Porto, pois o casal real residia na antiga Casa da Moeda, hoje chamada Casa do Infante. Outra possibilidade é que ele tenha nascido no Mosteiro de Lessa do Balho, em Lessa da Palmeira. Dom Henrique tinha 21 anos quando ele, seu pai e seus irmãos capturaram o Porto de Celta, no norte do Marrocos. Celta era uma base para os piratas, que invadiam as cidades costeiras, para capturar os locais, para serem vendidos no tráfico de escravos. Após essa conquista, Dom Henrique começou a explorar a costa da África, que era em grande parte desconhecida pelos europeus. Seus objetivos incluíam encontrar a fonte do comércio de ouro da África Ocidental, impedir os ataques piratas na costa portuguesa, e encontrar o lendário Reino do Preste João. Preste João foi um lendário soberano cristão. O Reino de Preste João foi objeto de uma busca, que instigou a imaginação de gerações de aventureiros. Essa história já foi citada em outros episódios, como o de Bartolomeu Dias e Diogo Cão. Naquela época, as embarcações utilizadas eram muito lentas e pesadas, inviabilizando o avanço das explorações. Sob a direção de Dom Henrique, um novo tipo de embarcação, muito mais leve, foi desenvolvida, conhecida como caravela. A caravela podia navegar mais longe e muito mais rápido. Acima de tudo, era altamente manobrável, podia navegar contra o vento, tornando-a independente dos ventos. A caravela usava a vela latina, a qual era predominante na navegação no Mediterrâneo, desde a antiguidade. Com esta nova embarcação, os marinheiros portugueses puderam explorar águas desconhecidas ao redor do Oceano Atlântico. Em 25 de maio de 1420, Dom Henrique foi nomeado Grão-Mestre da Ordem Militar de Cristo. Esta ordem foi a sucessora portuguesa dos Cavaleiros Templários, que tinha sede em Tomar, no centro de Portugal. Dom Henrique ocupou esta posição pelo resto de sua vida. A Ordem foi uma importante fonte de fundos para os ambiciosos planos de Dom Henrique, especialmente suas persistentes tentativas de conquistar as Ilhas Canárias, que os portugueses afirmavam ter descoberto antes do ano de 1346. Em 1425, seu segundo irmão, o infante Pedro, duque de Coimbra, fez uma viagem diplomática à Europa, com a missão dada por Dom Henrique, para buscar material geográfico. Pedro voltou com muitas informações, incluindo o Mapamundi, criado em Veneza. Em 1431, Dom Henrique realizou doações, incluindo imóveis para incentivar o desenvolvimento do conhecimento, como gramática, lógica, retórica, aritmética e astronomia. Quando Dom João I morreu em 1433, o irmão mais velho de Dom Henrique, Eduardo de Portugal, tornou-se rei. Ele concedeu a Dom Henrique todos os lucros do comércio nas áreas que ele descobriu, bem como o direito exclusivo de autorizar expedições além do cabo bojador. Dom Henrique também detinha o monopólio da pesca do atum no Algarve. Quando Eduardo morreu oito anos depois, Dom Henrique apoiou seu irmão Pedro, duque de Coimbra, para regência durante a menoridade do filho de Eduardo, Afonso V. Dom Henrique atuou como principal organizador da desastrosa expedição a Tanger, em 1437, contra Sala Ben Sala, que terminou com o irmão mais novo de Dom Henrique, Fernando, sendo dado como refém para garantir as promessas portuguesas no Acordo de Paz. As cortes portuguesas se recusaram a devolver Celta como resgate por Fernando, que permaneceu em cativeiro até sua morte, seis anos depois. O príncipe regente Pedro apoiou a expansão marítima portuguesa no Oceano Atlântico e na África, e Dom Henrique promoveu a colonização dos Açores durante a regência de Pedro, de 1439 a 1448. Durante a maior parte de sua vida, Dom Henrique concentrou-se em suas atividades marítimas, e na política da corte. Segundo João de Barros, Dom Henrique chegou a ordenar a povoação de uma localidade que chamou de Vila de Terçanabal. Esta vila situava-se numa posição estratégica para os seus empreendimentos marítimos, mais tarde designada por Vila do Infante. Foi sugerido que Dom Henrique reunia em sua vila, uma escola de navegadores e cartógrafos. No entanto, os historiadores modernos consideram isso um equívoco. É certo que ele contratou alguns cartógrafos para mapear a costa da Mauritânia após as viagens que enviou para lá, mas não havia nenhum centro de ciências ou observatório no sentido moderno da palavra. O matemático e cosmógrafo português do século XVI, Pedro Nunes, observou. De lá saíram os nossos marinheiros bem ensinados, munidos de instrumentos e regras, que todos os cartógrafos e navegadores deveriam conhecer. Dom Henrique patrocinava as expedições de explorações, cobrando uma taxa de 20% sobre os lucros, prática comum nos estados ibéricos da época. As expedições eram feitas em embarcações pequenas, principalmente a caravela, que era uma embarcação leve e manobrável, equipada com as velas latinas. A maioria das expedições enviadas por Dom Henrique consistia em um ou dois navios que navegavam seguindo a costa, parando a noite para atracar. Durante esta época, de Dom Henrique, os navegadores portugueses descobriram e aperfeiçoaram as navegações no Atlântico, utilizando os ventos alíseos, que sopravam principalmente do leste, perto do Equador, e a oeste já no meio do Atlântico. Levando a um grande passo na história das navegações, esta compreensão dos padrões de vento oceânicos ajudou na exploração marítima da África, do Oceano Aberto, permitiu a criação de rotas entre o Novo Mundo e a Europa. Embora a vela latina permitisse navegar contra o vento, até certo ponto, valia a pena percorrer grandes extensões para ter um vento a favor. Os marinheiros portugueses que navegavam para o sul e sudoeste em direção às Ilhas Canárias e a África Ocidental começaram a navegar para o noroeste, isto é, a cada momento para mais longe. Cristóvão Colombo usou isso em suas viagens transatlânticas. As primeiras expedições aconteceram pouco depois da captura de Celta em 1415. Dom Henrique estava interessado em localizar a origem das caravanas que traziam ouro para a cidade. Durante o reinado de seu pai, João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira foram enviados para explorar a costa africana. Em 1418, João Zarco e Tristão Teixeira foram desviados do curso por uma tempestade, enquanto retornavam para Portugal. Encontraram abrigo numa ilha a que deram o nome de Porto Santo. Dom Henrique mandou colonizar Porto Santo. O movimento para reivindicar Porto Santo foi provavelmente uma resposta aos esforços de Castela para reivindicar as Ilhas Canárias. Em 1431, Gonçalo Velho foi despachado com ordens para determinar a localização das Ilhas dos Açores. Gonçalo Velho parece ter chegado até as Ilhas Formigas, já no arquipélago dos Açores, provavelmente devido ao mau tempo. Entretanto uma carta náutica, desenhada pelo cartógrafo catalão Gabriel de Valseca de Maiorca, indica que os Açores foram descobertos pela primeira vez por Diogo de Silves, em 1427. A essa altura, os navegadores portugueses também haviam alcançado o Mar dos Sargaços, batizando-o com o nome da alga que ali crescia. Até ao tempo de Dom Henrique, o Cabo Bojador era o ponto mais meridional conhecido pelos europeus na costa da África. Marinheiros supersticiosos acreditavam que além do cabo, havia monstros marinhos e a borda do mundo. Em 1434, Gil Eanes, comandante de uma das expedições de Dom Henrique, tornou-se o primeiro europeu a passar pelo Cabo Bojador. Usando novo tipo de embarcação, as expedições seguiram em frente. Nuno Tristão e Antão Gonçalves chegaram ao Cabo Branco em 1441. Os portugueses avistaram a Baía de Arguim em 1443 e construíram um importante forte na ilha, por volta do ano de 1448. Diniz Dias atravessou o rio Senegal e contornou a Península de Cabo Verde, em 1444. A essa altura, os exploradores haviam passado a fronteira sul do deserto e, a partir de então, Dom Henrique teve um de seus desejos atendidos. Os portugueses haviam contornado as terras muçulmanas. Escravos e ouro começaram a chegar a Portugal. Este redirecionamento do comércio devastou financeiramente os portos de Argeu e Túnis, mas tornou Portugal rico. Em 1452, o influxo de ouro permitiu a cunhagem das primeiras moedas de cruzados, feitas de ouro em Portugal. De 1444 a 1446, cerca de 40 embarcações partiram em nome de Dom Henrique, começando assim as primeiras expedições privadas. Alvice Cardamosto explorou a costa da África e descobriu várias ilhas do arquipélago de Cabo Verde entre os anos de 1453 e 1456. Na sua primeira viagem, iniciada em 22 de março de 1455, ele visitou a Ilha da Madeira e as Ilhas Canárias. Na segunda viagem, em 1456, Alvice Cardamosto se tornou o primeiro europeu a chegar às ilhas de Cabo Verde. Antônio Nolli, mais tarde, reivindicou o crédito. Em 1462, os portugueses haviam explorado a costa da África até a atual Serra Leoa. 28 anos depois, Bartolomeu Dias provou que a África podia ser circunavegada ao chegar ao extremo sul do continente, hoje conhecido como Cabo da Boa Esperança. Em 1498, Vasco da Gama se tornou o primeiro europeu a chegar à Índia por via marítima. Boa parte dos nomes citados aqui já possuem episódios exclusivos sobre eles. Assista a estes episódios para saber mais. Mas, voltando para a história de Dom Henrique o Navegador. Por volta de 1460, Dom Henrique veio a falecer, sem ter deixado filhos. Seu principal herdeiro foi seu sobrinho e filho adotivo, do seu irmão o rei Dom Duarte. Ao contrário de seus irmãos, Dom Henrique não foi elogiado por seus dons intelectuais por seus contemporâneos. Só mais tarde, cronistas como João de Barros e Damião de Góes lhe atribuíram um carácter erudito e exaltaram seu interesse pela cosmografia. Assim, através das suas conquistas, e com seus feitos, Dom Henrique o Navegador, deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre ele. Por favor, deixem seus comentários abaixo, e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo, e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Também participe do teste de conhecimento que preparamos sobre esse episódio em nossa comunidade. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri